A Aviação Cipó hoje vai mostrar a história de um dos principais instrumentos musicais de Minas Gerais, a viola de queluz. Para isso, fomos em dois pontos do estado. Começamos em Ouro Preto para procurar essa história e chegamos até Conselheiro Lafayette. Nesse percurso, muitas montanhas, muita chuva e belezas naturais que você vai adorar. Em Conselheiro Lafayette, fomos procurar a história da viola de queluz, que veio de Portugal e ganhou o Brasil e o mundo. O programa tem também a tradicional receita. Eu vou no Cipó, das seis e meia, só pra ver a beia, beta ou bia. Eu vou pela via, via, São Cipó, levo muita paz e alegria. O programa de hoje vai ser um especial sobre a viola de queluz. Então eu vim aqui a Ouro Preto começar a minha pesquisa com o meu amigo Chiquinho. Tá bom, Chiquinho? Salve, Toledo. Tudo bem? O Chiquinho, que é músico, vereador e tudo que eu preciso nessa área aí de música antiga em Minas Gerais, eu falo com ele. Chiquinho, eu vou encontrar aqui em Ouro Preto a viola de queluz? Então, a viola de queluz somente com seletos colecionadores, porque o grande celeiro dessa viola tão importante de influência portuguesa, que é uma síntese dessa mistura, né, do encontro cultural português-brasil, você vai encontrar de verdade nesse endereço, com a dona Alcione, em Lafayette, onde é o grande depósito desse saber cultural aí. Eu sabia que o Chiquinho ia me dar uma pista desse trabalho bacana da viola de queluz e aqui em Ouro Preto. Aqui que respira música, seja a música sacra, a música popular, a nossa música tradicional, instrumental. Aqui, a gente encontra alguém tocando a viola de queluz? Ah, a gente encontra. Acho que a gente, como bom mineiro e músico, acho que é melhor falar disso tocando. Então, vamos até o Vicente Gomes, que é um grande violeiro, criador do grupo Viola de Folia, para a gente poder celebrar essa história da viola de queluz. Então, vocês que estão assistindo a Viação Cicó, fiquem atentos, porque daqui a pouco a gente vai mostrar um dos instrumentos mais tradicionais de Minas Gerais, como disse o Chiquinho, essa mistura de culturas portuguesa e brasileira. Mas antes, a gente vai mostrar uma viola normal com um grande instrumentista aqui da cidade. Vicente Gomes. E a gente está aqui na Igreja do Rosário, maravilhosa, num ponto fantástico de Ouro Preto, que todo mundo precisa conhecer. Eu acho fundamental, porque é Rosário dos Pretos, e é quem dá essa grande pitada nessa cultura, que é a cultura afro-brasileira, que vem para dentro da viola também, e a gente vai sentir isso tudo. Então, antes de pegar a estrada, a estrada real, para a antiga queluz de Minas, conselheiro Lafayette, nós vamos tocar um pouquinho. Na Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Você agora, então, fique com um pouco da música instrumental aqui de Ouro Preto. Ouro Preto. Ouro Preto. Ouro Preto. Ouro Preto. Música A gente continua contando a história da Viola de Queluz. Estamos transitando entre Conselheiro Lafayette e Ouro Preto pela Estrada Real. De Lafayette a gente vai para Ouro Branco e tem uma parte da Estrada Real que liga Ouro Branco a Ouro Preto. E no meio dela, vilas e lugarejos perdidos na história, mas hoje reconhecidos pelo turismo. A gente dormiu em Lavras Novas e deu uma passadinha aqui em Chapada dos Bandeirantes. Um lugar que eu adoro. Aqui parece ter parado no tempo dos Bandeirantes, do Circo do Ouro. Várias casas antigas como essa aqui, que eu já até tomei um cafezinho ali com o pessoal de Ouro Preto. A Igreja Santana, também muito antiga e representativa para o Barroco Mineiro, com obras de arte maravilhosas. E aqui é aquele ambiente tranquilo. E nós temos a sorte de encontrar essa chuva maravilhosa. Aqui atrás tem o Morro do Macaco, ou então o Morro do Gavião, como as pessoas chamam. Um lugar agradável, onde a chuva entra, infiltra e vai sair nas nascentes. Aqui também tem cachoeiras maravilhosas, como a Cachoeira do Castelinho. É um lugar fantástico, só que a água é uma das mais geladas que eu já vi na história da aviação Cipó. Então, passando aqui pela Estrada Real, que liga Conselheiro Lafayette, Ouro Branco, a Ouro Preto, não deixe de conhecer Chapada. Um lugar que você vai gostar, que vai ficar gravado na sua memória, como um dos pontos mais importantes de Minas Gerais. Daqui a pouquinho a gente continua contando mais a história da Viola de Queluz. E uma das dicas de hospedagem da aviação Cipó de hoje é o Hotel Fazenda Igarapés. Há pouco mais de 40 quilômetros de Belo Horizonte, em menos de 30 minutos você chega aqui, nessa verdadeira fazenda pertinho da capital. Você aqui tem um contato direto com a natureza, as crianças têm muita diversão e os quartos são muito agradáveis, todos rústicos que você se sente em uma própria fazenda. Então, anote aí na sua agenda. A próxima viagem vem aqui para o Hotel Fazenda Igarapés, pertinho de BH, pertinho de você. E aí, ouro preto falante, eu vou cantar bem ouvir. Nós, mascarados agora, folia de rei, vou cantar bem ouvir. Falo daqui dessa terra, falo daqui dessa terra, de onde sai o meu cantar. No último dia de vida é aqui nesse chão que quero me enterrar. Eu, ouro preto falante, eu vou cantar bem ouvir. Nós, mascarados agora, folia de rei, vou cantar bem ouvir. É beleza, gente. Chiquinho Prometeu está nos apresentando aqui, o Sr. Vicente Gomes, tudo bom? Prazer, tudo bem. Violeiro. Agora, essa viola do senhor, ela tem um bigode na viola de queluz? É, eu, é, justamente, a viola de queluz é justamente mais trabalhada, né? Eu tive a oportunidade de ter uma viola de queluz nas mãos, né? Hoje ela deve ter 110 anos. E ela é da família Meireles aqui, da dona Alcione, que o Chiquinho me indicou? Da dona Alcione. Eu tive a oportunidade de levar essa viola nas mãos dela, ela chorou, explicando como que fazia essa viola de queluz, sabe? Na época dos antepassados dela. Na época dos antepassados, o pai dela me mostrou a sala, né? Onde que eles faziam a viola. E essa viola foi estar com um amigo meu, né? Que tocou comigo, viola, violeiro também. Onde que ela está? Ela está lá em Piuim. Agora, deixa eu perguntar para o senhor, tem um trabalho de vocês aqui interessante de resgate da viola tradicional. É, a gente, nós tivemos um trabalho de 12 anos, né? Pela estrada, fazendo um trabalho. Inclusive, eu dei o nome em homenagem à viola de queluz. O grupo chamava Viola de Folia, né? Porque na época os tropeiros levavam a viola, né? Hoje o Lavaeste, né? No mercado. E vendiam as violas de queluz, né? Faziam as violas de queluz e vendiam no mercado. Então, para prestar essa homenagem ao grupo, eu coloquei o nome Viola de Folia. Eu só acho que a gente vai fazer um grande programa hoje sobre a Viola de Queluz. Ela merece esse prestígio todo? Merece demais. Mas, nossa, a Viola de Queluz é famosíssima, né? Então, eu acho que vai ser uma maravilha, viu, parceiro? Então, emocionante falar da Viola de Queluz, emociona. O Chiquinho já me deu o endereço aqui, lá da dona Alciona, da Viola de Queluz. Nós vamos lá fazer essa matéria que eu acho que vai ser sensacional. Estamos aqui na Igreja do Rosário dos Negros. Que lugar bonito, hein, Chiquinho? Um lugar fabuloso, um lugar que carrega uma energia muito forte dessa tradição mineira que foi construída pelas mãos dos nossos afrodescendentes. Muito bonita e ela fica aqui com a música de fundo, uma música clássica, né, heredita, assim. A gente viaja aqui dentro. Então, Chiquinho, muito obrigado. Eu agradeço, é um prazer em tê-los aqui, nós somos pretos, né? Um grande prazer e também falar da Viola de Queluz, que realmente emociona. Tá ótimo. Obrigado, Chiquinho. Seu José desapareceu. Em todas as viagens da aviação, Cipó, eu trago comigo a água mineral viva, a mais leve e a melhor do Brasil. E você pode tê-la também no galão de 20 litros. Saúde para toda a família. Ela é excelente para o funcionamento do organismo, principalmente dos rins. E você pode também ser o distribuidor da água viva. Se na sua cidade ou se no seu bairro não tem um, você pode ligar para o telefone que está na sua tela e ter todas as vantagens. Asfalto na porta, a melhor água do Brasil e a parceria com a aviação Cipó. Tá servido da melhor água do Brasil, da mais leve? Eu tô. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto